Canal Duglo Imitando apresenta Já tá dando pena frescar com o Vasco Esse vídeo é patrocinado por Cacarecos Top Eco-tapares para matar a sua sede Ideal para academias e peladas de fim de semana Personalização grátis Entre na loja virtual e peça a sua Link na descrição E pense num jogo sem futuro, Chico Você conhece um tal de Ruim Bamá? Nunca vi um jogo dele que prestasse O Vasquinho levou pressão do time Que não ganhou uma no campeonato argentino Por aí você tira o nível do Vasco esse ano Aí quando chega uma vez faz uma cagada dessa E olha a lambança no gol, Chico O zagueiro Chibata espirra pra cima E olha o que o goleiro fez Eu não entendi isso não, João Parece que o goleiro foi pro campo e esqueceu de levar as mãos Lá vai o craque Ruim Bamá de novo Olhou pro gol, preparou o chute E é uma lambança atrás da outra, Chico Esse aí é mais inútil que para-lama de barco O Vasquinho queria pênalti nesse lance Mas ficou só na vontade Fim de papo no salão de festa dos visitantes E continua Black Friday Visite São Januário e ganhe 3 pontos ou a classificação Agora só resta segurar a vaga pra quarta participação na Série B Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera